Hoje à tarde, dois irmãos conhecidos como Tony e Beleza foram baleados na rua da Cachoeira São Jorge, na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, os irmãos estavam sentados em frente à casa deles, quando um carro prata parou e uma dupla desceu, efetuando vários disparos contra as vítimas. Beleza, de 48 anos, morreu a caminho do hospital 28 de agosto. Já Tony segue internado em estado grave. Um homem foi assassinado no Santo Antônio, zona oeste da capital. A polícia perseguiu os assassinos e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e o outro, ao se jogar da ponte, foi encontrado por populares. O homem, identificado como Marinho Pelim, foi executado com dois tiros na cabeça. Ele e o amigo, Gabriel Silva Araújo, que levou cinco tiros, passavam por essa rua, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, quando foram atacados na noite de ontem. Na fuga, os assassinos se depararam com os policiais militares, que desconfiaram dos ocupantes do carro e iniciaram uma perseguição. Terminou com um tiroteio. A perseguição teve fim aqui na rua Boa Vista, já no bairro do São Raimundo, também na zona oeste de Manaus. Os ocupantes do veículo perderam o controle do carro em alta velocidade e colidiram com a mureta de uma casa. Logo em seguida, uma das suspeitas foi alvejada na coxa e os demais ocupantes fugiram a pé. Estava fazendo patrulhamento na área e deparou-se com um Logan vermelho, onde tinha três infratores dentro, que tinham acabado de efetuar vários disparos. As marcas do confronto ficaram no muro desta casa. Moradores ficaram assustados. Com medo, não quiseram comentar o caso. A mulher baleada na coxa era Gabriela Mendes de Souza, de 19 anos. Ela foi levada ao SPA do São Raimundo e depois apresentada no 19º Distrito Integrado de Polícia, pela tentativa de homicídio e pelo assassinato de um dos homens. No início da madrugada, moradores entraram em contato com a polícia para informar que um segundo suspeito do crime, Mauro Alves Marinho, de 33 anos, foi encontrado embaixo da ponte no São Raimundo. Ele havia se jogado durante a perseguição para fugir, mas o impacto com a água causou várias lesões. A Polícia Civil trabalha para identificar os outros ocupantes do carro, responsáveis pela morte no Santo Antônio. Depois de quase 20 homicídios registrados aqui em Manaus, desde a última sexta-feira, a polícia resolveu agir. Hoje, aproximadamente 200 policiais civis foram retirados das delegacias para compor uma força-tarefa exclusiva para investigar essas mortes. São 34 equipes, compostas por um delegado e seis investigadores. A Cúpula da Segurança Pública diz que o policiamento das outras 30 delegacias de bairros e das especializadas não será afetado com a retirada desses policiais para essa força-tarefa. Será mesmo? E olha, incêndios em embarcações têm preocupado o corpo de bombeiros. Esse ano já foram cinco e um deles com morte. A maioria está ligada ao manuseio irregular de combustíveis. A mesma balsa usada para armazenar combustível leva a botija de gás. Irregularidade comum na orla de Manaus? O transporte irregular de combustível é uma das infrações mais comuns na Amazônia e é também uma das principais causas de acidentes nos rios. Algumas embarcações sem o sistema adequado de prevenção, sem a fiscalização, sem passar pela fiscalização da Marinha. O número de acidentes dobrou do ano passado para cá e uma pessoa morreu vítima de explosões. O desespero foi grande no incêndio em uma balsa do exército em São Gabriel da Cachoeira. Um soldado morreu com queimaduras em 80% do corpo. Esse não foi o único caso. Irandu, Bahia e Itacoatiara também registraram ocorrências de incêndio em embarcações. Para o corpo de bombeiros, falta cuidado no manuseio de combustíveis, tanto nas balsas quanto nos barcos. Transporte de líquidos inflamáveis de forma inadequada e algumas situações de manutenção de balsas, muitas vezes são negligenciadas a situação da ferição do nível dos gases para que seja feita a manutenção ali dentro de uma situação de segurança. Seu Nelson trabalha há 30 anos com o transporte de produtos inflamáveis e já viu pelo menos três acidentes acontecerem. Às vezes a pessoa não tem cuidado com a bomba, gasolina, braçadeira mal feita, tudo assim mal organizado, aí acontece a explosão. A Marinha do Brasil deve intensificar a fiscalização na orla da capital. Embarcações que transportam combustíveis precisam ter, além da sinalização adequada, extintores e equipamentos exigidos pela capitania, além de uma equipe treinada para atividade. O plástico ainda é o principal poluidor dos igarapés da cidade. Por isso, dois vereadores apresentaram uma proposta para proibir o uso de canudinho em bares, lanchonetes e também restaurantes. É uma tentativa de diminuir o impacto ambiental causado por esse tipo de material. Os dois projetos já tramitam na Câmara de Vereadores. Ambos pedem a proibição do uso do canudo plástico no comércio. Hoje a gente tem ali a opção do canudo de papel biodegradável, nós temos outros canudos também, ele pode ser feito de um material como se fosse uma gelatina, dos canudos de vidro ou de metal, que eles são individuais. Para essa comerciante, a proposta é boa, mesmo que afete o ramo de atividade em que ela trabalha. As pessoas, às vezes, vêm aqui, tomam suco no copo e pedem um canudo. Eu acho muito desnecessário, porque já está gastando um copo descartável e mais um canudo que não tem utilidade nenhuma. Na verdade, o veto ao canudo já é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, onde são consumidos aproximadamente 500 milhões de canudinhos por dia, ele já é considerado uma praga ambiental. O vilão da vez. Mas esse ambientalista lembra que nenhum objeto plástico foi parar nos igarapés sozinho. O homem é o maior responsável pelo descarte incorreto. Só nessa área do Tarumã, onde ele e um grupo de voluntários fazem uma limpeza mensal das águas, a quantidade de lixo ainda preocupa. O canudo não é o vilão. O canudo não tem duas pernas, dois braços. O canudo não sai correndo para dar um mergulho na água. Ele é descartado incorretamente. A prefeitura até tenta manter os igarapés limpos. As garrafas PET ainda são o principal poluente. Mas como falta conscientização do Manauara, o jeito é torcer para que propostas como a do canudo passem pela Câmara. E mesmo de uma maneira radical, possa ajudar a diminuir a quantidade de sujeira que mata os igarapés de nossa cidade. Uma ótima noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto